Olá, pessoal! Amanda do canal Pitada Terapêutica. Hoje a terapia aqui é pro cabelo, pessoal. Tudo que eu aprendo que vem da natureza, que é natural ali, que é sem química nenhuma, é o que eu prezo pra minha vida. Eu vou passar pro meu público especial, que é você, e eu sei que você tá precisando de um belo cuidado. Muitas meninas estão estragando o cabelo por excesso de química. Eu tô fazendo a transição do vermelho pro loiro, pessoal. E eu justamente usava pra hidratar toca térmica e também toalha quente. E fazia supermassagem. Quando eu tirava a toca, meu Deus, parecia um arame. Dava efeito rebote. Então o que eu tô aprendendo, tô indo pra essa parte da estética de cabelo, Então eu tô aprendendo que não pode, em cabelo seco e com muita química, jamais você utiliza esse procedimento do quente, da toca quente, da toca térmica, que ele vai se transformar num arame. Olha os vídeos anteriores, é um arame mesmo. Mas hoje, pessoal, o meu cabelo, ele tá muito... Olha, ele ganhou um novo visual. E até tá mais sedoso mesmo, ele se aspecta com muita química e tal. Eu tô indo pro loiro... Já tá ficando mais oito. Mas eu vim aqui dar uma dica preciosa, que é a água do quiabo. Pessoal, você deixa... Lava muito, muito bem três quiabinhos. Pica bem ele e amassa com garfinho. Coloca na água filtrada, correto? Filtrada e deixa pra você usar no dia depois. 24 horas depois. Combinado? Vai ser uma babinha. Essa água aqui que você amassou com garfinho vai ser uma babinha. O que você vai fazer? Vai coar essa babinha, né? Essa água, a água mesmo com a babinha. E vai utilizar pelo menos uma colher de óleo vegetal da sua preferência. Pode ser de óleo... Óleo... Semente de uva. Pode ser... Óleo... Amêndoas doce. Deixa eu ver... Óleo de jojoba. O que você acha bem legal aí de coco? Tem que ser óleo vegetal. Uma colher, se estiver muito seco igual o meu, usei duas. Pessoal, e vai deixar 40 minutos. Na toquinha, plástico mesmo. Uma toquinha tranquila, sem térmico, sem... Ou também pode enluvar o seu cabelinho. Na toca, de alumínio. Não tem problema. Combinado? Pessoal, a sedosidade... Se ele tá bem poroso, como é o meu caso, que eu fiz esse vermelho, agora eu tô indo pro loiro. Você vai sentir um aspecto. Você aí tem o cabelo áspero, poroso, ressecado, né? É claro. Você vai sentir na primeira vez que você fez isso. É a primeira vez que eu faço isso, gente. Eu olhei bem na internet, né? Tem os produtos corretos, mas eu tô fazendo da forma natural, porque o Pitada Terapêutica, nós prezamos nesse canal tudo que for natural. Mas depois a gente vai usar a máscara também, como tem várias máscaras que contém o que é. Pessoal, ele natural, ele já vai fazer uma diferença incrível na primeira sessão de 40 minutos. Lava direitinho com o seu shampoo preferido, né? Depois você joga esse líquido, coa os pedacinhos e joga esse líquido no teu cabelo. Depois você coloca a máscara, que você já mexeu bem com o olhinho aí da sua preferência. Deixa ele com a baba mesmo, molhadinho. Ele vai pegar, porque essa baba vai estar ali toda envelopando ele, né? Você vem enluvando ele, muita massagem, muita massagem, muita massagem. E deixa ele ali descansar 40 minutinhos. Tira, não passa chapinha, não passa secador, não passa nada, pessoal. Deixa ele secar naturalmente. Coloca ali um olhinho nas pontas, nananã. Quando ele se quer naturalmente, vem aqui e deixa nos comentários. Fala, Amanda foi dos deuses. Foi algo natural, mas que não agrediu o teu cabelo. Foi algo natural que, pelo contrário, tirou porosidade. Gente, a gente sabe que quando a gente mexe com muita, 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 muita química, essa porosidade no cabelo é terrível. Nossa, eu tô passando pro meu público algo que eu fiz, tá dando certo. Então eu espero que eu tenha ajudado você. Deixa nos comentários, compartilha com a sua amiga que destruiu o cabelo, como eu. Forma natural, juro que não vai fazer malefício nenhum, né? É mega, ultra, power, natural, porque eu pitada, terapeuta. Eu prezo muito, muito, muito isso, pessoal. Vou fazer com mais outros ingredientes. Primeiro foi esse. Depois eu vou utilizar os outros ingredientes, é a mandioca, né? Mas eu vou fazer pra depois dar o depoimento. Depois a cana-de-açúcar, né? O suquinho ali eu vou fazer, depois eu venho dar o depoimento. E também eu vou fazer a mandioca, a cana-de-açúcar, não, mas tem mais. Ah, o tutano. Tem aí todos esses procedimentos que eu vou fazer. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre um livro, um curso, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas. Não vai ser sequencial, assim, o tratamento. Mas todo vídeo que eu fizer natural, sabe? Eu venho aqui dar o depoimento e falar, olha, tá melhorando. Porque pra ele aceitar a tinta loira, o meu cabelo, eu vou ter que tratar de forma mega natural, pessoal. Mas mega natural mesmo. Eu já fiz babosa, meu cabelo não aceita a babosa loivera. Pelo contrário, isso aqui ele aceitou mais. Olha que interessante, ele aceitou mais a babinha aqui do quiabo do que a da própria babosa. Mas eu tenho plantação de babosa na minha casa e não deu certo. Uma pena, né? Babosa loivera é perfeito pra vários cabelos. Mas pro meu ele não se adaptou. Uma pena, não sei porquê, galera. Espero que eu tenha te ajudado aí. Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo que eu sei que foi de utilidade pública. Para estragar o cabelo, mulherada! Esse cabelo logo não tem cabelo. Então, melhorou o meu aspecto aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ah, eu acho que não dá pra vocês verem. Mas olha, tava uma coisa que vocês não tem noção. De louco, deva medo. Mas a textura, a hora que você pega, tá muito mais gostoso. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Faça! O importante é você fazer, se você tem cabelo mega poroso, mega ressecado de verdade. E veja o resultado depois e comenta aqui, tá bom? Bem-vindos ao Pitada Terapêutica. O meu Instagram é Pitada Terapêutica. É isso aí, meninada. Se cuida, vale muito a pena, tá bom? Tudo que for natural vai fazer o teu corpo absorver só coisas magníficas da natureza. Pode acreditar. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau!